Opa, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu vou mostrar para você um recurso simples implementado nos navegadores, mas que foi muito esperado. Lembra quando o CSS ganhou a possibilidade de fazer o Text Overflow e colocar elipses, os três pontinhos no final, quando o texto de uma linha passava do comprimento? Desde que aquele recurso foi lançado, que a pergunta que todo mundo fazia quando eu mostrava era, legal, e como eu faço isso se o texto tiver mais de uma linha? Se eu quiser limitar o texto e tudo mais. Então vamos lá, foi lançado um recurso, esse recurso ainda é experimental, ele ainda está sendo usado como prefixo, mas os navegadores fizeram o favor de todos eles implementarem o mesmo prefixo, então você vai ver, vamos para a tela. Vou escrever um arquivo aqui chamado test.html, aumentar a fonte aí para ajudar a galera do celular, né? Tá aqui o meu arquivo, muito bem, muito bem, e aqui nele eu vou colocar um div e dentro desse div vou colocar um log in y aqui qualquer, isso aí. Desse jeito, muito bem. abri aqui ó, live server, localhost 8888, é isso né? E como é que eu chamei o arquivo? Test.html, olha ele aí, perfeito. Por lado a lado aqui que a gente vai acompanhando assim. vou trocar todo lugar que tem ponto aqui, por ponto quebra de linha. assim, só para ele não ficar quebrando o código ali na hora que a gente vê. posso pôr mais para cá, tá bom para você ver aí. Muito bem, vamos lá. Style. Aqui eu vou definir o div e o div vai ter um background. daquele jeito ali, vou aumentar o tamanho das coisas aqui, só para ficar mais fácil de você ver também. primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar para esse div que eu acabei de criar, eu vou definir um display para ele. E o display vai ser uma propriedade nova, box, só que essa propriedade ainda não está implementada de verdade, né? Ainda não é, ela ainda é um draft lá no W3C. Então, por enquanto, a gente está usando o prefixo WebKit, WebKit Box, desse jeito. Aqui tem um detalhe que é importante. Veja, eu estou usando o prefixo WebKit e o Firefox. O que vai acontecer? Porque, veja, o Safari é WebKit, o Chrome é WebKit, o Edge é WebKit. A galera do Firefox fez um favor para a gente de suportar o prefixo WebKit também. Então, você pode usar um prefixo só. O WebKit vai servir para dizer assim, olha, eu estou usando a propriedade nova e eu sei o que eu estou fazendo. E o Firefox vai entender também. Como ele é o único grande navegador hoje que não é WebKit, o fato dele ter implementado isso é maravilhoso para quem é desenvolvedor. Legal? Bom, tem uma propriedade nova aqui, WebKit. Então, orientação do box. E aqui eu vou dizer que a orientação desse box é vertical. local. E, por fim, WebKit Line Clamp. E eu vou colocar aqui três. E olha lá o que aconteceu. Tá vendo? O meu box diminuiu de tamanho automaticamente, tá vendo? E ganhou três pontinhos no final. Para ficar pronto mesmo, faltou um overflow hidden. tá vendo? Tá lá. Quero aumentar a quantidade de linhas? Aumento a quantidade de linhas. Ok? E ele vai cortar aqui, colocar os três pontinhos e assim por diante. Funcionando. Simples, simples de implementar, simples de pôr para funcionar. Vou abrir no Firefox para você ver aí, né? Estou falando o tempo todo que o Firefox fez o favor de implementar. Então, vamos mostrar. Tá lá, ó. Funcionando também no Firefox. Legal. Veja que o texto se ajusta automaticamente a largura aqui. Tá vendo? Então, o lugar onde vai quebrar. Ó, aqui no Chrome agora coube tudo. Tá vendo? E no Firefox aqui coube só um pouquinho. Se eu alterar a largura aqui, vai quebrar em lugares diferentes aí. Beleza, tá funcionando. É isso aí. Recursozinho simples, vídeo curquinho, mas eu precisava te mostrar porque isso aqui vai ajudar muita gente aí. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau.